é isso aí galera mais uma vez aqui a nossa amiga antonio do feijão fazer um trabalho aqui é assim mesmo né é luta aí ó melgueira aqui quando passei instalada e vamos embora né vamos embora agir não sei se vai dar pra filmar galera porque é o seguinte ali vão fazer uma vamos fazer uma um resgato se der pra gente filmar de da filmada bacana aí pra vocês aí e não se embora a magia qualquer coisa voto mais vídeo pra vocês aí valeu tamo junto é galera que tem que preparar porque elas já estão atacando aqui com força é um enxame muito forte se der pra filmar lá eu filmo pra vocês lá vamos lá galera tamo juntos tá a magia é agora e aí galera um resgato aqui ó um pneu e hoje vem fazer um resgato aqui ó é eu tenho aqui galera Tem um alimento aqui ó Tem alimento hein Tem alimento aqui Tem alimento aqui Tem alimento Acompanha aí galera E eu volto com mais Inmai pra vocês aí Então é isso aí meus amigos Não deu pra ficar muito bem Que foi um negócio rápido lá Elas estavam um pouco nervosas Que nem são Mas eu filmei um minuto e pouco Pra vocês lá E vou deixar nesse vídeo aí Agora meus amigos vamos fazer o que Vamos fazer umas Coenceira Pra gente colocar em umas melgueiras E nos ninho né Sobre ninho Nos ninho Eu vou aqui dar o processo aqui ó Isso aqui é um Depois eu vou virar a câmera Vocês verem direitinho aí Deixa eu virar aqui Eu vou explicando a vocês Só um minuto Aguenta aí galera Olha aí pessoal Desliga aí então Essa música aí Olha aí galera Isso aqui é a cera Isso aqui é um Tambor de cera Com Uma resistência Tá ligado aqui na extensão E aqui o bode com água Vamos fazer uma cera aí Qualquer coisa Eu vou mostrar vocês aí Direitinho Aqui foi o que sobrou O resgate que a gente fez Vamos ver se dá pra aproveitar Essa cera aí Vamos ver não Com certeza dá né Então é isso aí Olha o nosso amigo Antônio aí E aí Antônio Estamos aí Gostou aí do resgate hoje Chegamos da capritura Muito boa Muito forte né Forte, muita abelha Cria Gostou lá Você viu lá Achou bacana Boa, boa mesmo Agora vamos fazer Eu tento fazer uma cera aqui Pra ver como é que fica aqui as coisas Então valeu Então é isso aí galera É isso aí Vamos continuar aqui Depois a gente volta aí Com mais vídeo pra vocês tá Acompanha aí galera Fizemos uma cera aí Falta só a véu lá Coloquei a zona aqui Pra gente fazer um teste ali Sem a véu lá Pra ver se elas puxam Fazer um teste né Tem que fazer testes Fui baixar o volume Pra não dar direitos autorais Aí né Olha aí ó Vamos fazer o teste aí Nesses quadrozinho aí Sem Sem a véu lá né Vai ficar show aí Deus queira que dê certo Botamos só quatro Isso aqui vamos levar lá Nosso amigo lá Que tem um rolinho Daquele de a véu lá Pra gente fazer aí Ficou show A cheirinha ficou boa toda A primeira vez que a gente faz Mas deu certo aí Show de bola Cera pra abelha ápice Uns quadrozinho aí Do ninho Olha aí galera As abelhinhas aí As abelhinhas italianas Conhecidas aí na região De vocês aí Como abelha ápice Aqui é um tanque de peixe Tá vendo aí Aqui elas Onde elas bebem água aí Olha como é que fica aí Olha o baluninho Delas aí Aqui ele bota Vou colocar água pra elas Também Elas são meio nervosas Olha aí o que elas fizeram No meu braço É assim mesmo É a profissão né Pra mostrar aqui a vocês Um tanque de peixe dele O outro tanque Tonho A secona tá braba Não tá Aqui ninguém Parece muito cego Quer dizer se mata A gente tem bagulho É aguado né É aguado né Parece muito cego Olha o bicho aí Olha que riqueza hein Tá vendo aí Isso é a telápia né É Um tanquinho desse aí Tem que contar isso aí Mais ou menos aí Aproximadamente É assim A gente não morre aqui É lindo É se alimentando O tamanho desse tanque Aqui tem uns Seis metros Por Quatro Mais ou menos Seis por quatro Agora é uma riqueza Não tem água Tem vida Meu filho Então então Olha lá Dá pra ver eles Olha de manhã Quando eu boto Estão tudo de cima Pulando É lindo demais Que essa hora já é quente Já é quase nove e pouco Já é de almoço Olha aí Que linda aí Nossa amiga aí Tudo aguado galera Aguado tem um poço aqui Se não for aguado Não vai Eu peguei o fipado Pra aguar Fiz um Provecer aqui Negócio diferente É bacana demais Olha a casa do teu irmão É tu aí Zezinho Zezinho Já fui lá Já Fui deixa eu fazer Entrega lá Da loja E lá na frente Ali galera É uma piada Se vocês conseguem ver A caixa lá Por ali A piada Que a gente fez O resgate Da abelha Que ela tinha Se arranhado Num pneu Vou deixar pra vocês Verem aí Foi pouca imagem Porque elas Me agressiva Teve que fazer O serviço ligeiro Rápido Mas é assim mesmo Ainda levei Umas quatro ferroadas A profissão A profissão é entrando Um pouquinho Chau da minha mão É assim mesmo Então é isso aí meu povo Lembrando a vocês Quem não for inscrito Se inscreva Deixa o like Que ajuda bastante Deixa o comentário aí abaixo Para que a gente possa vir Assim crescer no canal Se quiser fazer parte E ajudar o canal Seja membro aí Só é ativar aí E assim É uma ajuda Que vocês dá A gente né A gente batalha Corre atrás Desses conteúdos aí Bacana pra vocês aí Então é isso aí Então aí Tem alguma coisa a dizer? Rapaz Estou satisfeito Com a criação de abia Estou começando a Tomar gosto outra vez É isso aí E peixe também E as coisas juntos É isso aí Como é que se diz A gente Vai trabalhando Com aquilo Que a gente acha bom E vai dando certo Aí é mais gratificante ainda Valeu galera Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Valeu Tchau 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 Tchau